470 também está um perigo, mas o pior de tudo é a imprudência. Muita gente ultrapassando um local proibido, excedendo velocidade, e olha que está em obras. Coisa que se repete em outras estradas do nosso estado. Tem que tomar cuidado mesmo. Um homem morreu, depois se atropelado enquanto caminhava, no acostamento, assim, da 470. Por isso que eu chamei aqui, a Jamile Cardoso vai trazer os detalhes. Oi, Jamile. O acidente aconteceu no quilômetro 62 da BR-470, por volta das 8h15 da noite deste domingo. De acordo com o relato de testemunhas, pessoas que viram esse atropelamento, um homem caminhava às margens da rodovia quando, de repente, foi atingido por um carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A única informação que se tem desse veículo é que seria um Astra, mas ninguém sabe a placa do automóvel. O pedestre morreu ali mesmo. Era Jair Casa, de 51 anos. Com essa ocorrência, sobe para 64 o número de pessoas que perderam a vida na BR-470 este ano, somente no trecho que corta o Vale do Itajaí.